Olá amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal HMMMMM! Você vai ver como preparar uma das carnes mais baratas, a barriga de porco, e deixá-la como um prato de restaurante. Ei, você é novo aqui? Eu peço que considere inscrever-se, e assim receberá os avisos dos nossos novos vídeos e também as atualizações do nosso canal. Com a faca mais afiada que você tiver, faça esses cortes na parte da pele. Agarre bem, pois é bem difícil de cortar. Tente não cortar a carne, somente a pele e a gordura. Vire do outro lado e faça novos cortes. De modo que se desenhem losangos. Adicionamos sal grosso, e damos maior atenção à parte da pele. Faça o sal a entrar nos cortes, pois isso vai ajudar a formar um maravilhoso torresmo crocante por cima da pele. Pegue um funcho de erva doce inteiro, e separe os talos. A erva doce tem um sabor peculiar, e irá intensificar o sabor da carne. E como contém bastante água, vai contribuir para deixar a carne bem suculenta. Vamos aproveitar tudo, inclusive as folhas. Pique tudo em tamanho médio. Esquente uma assadeira em fogo alto, e adicione azeite de oliva. Diminua o fogo ao mínimo, e coloque erva doce para refogar. Enquanto isso, descasque três dentes de alho, e simplesmente amasse com a faca. Usaremos o cardomono, que é uma semente da família do gengibre, e vai deixar a carne levemente picante. Use apenas umas cinco sementes para cada quilo de carne. Mas antes, quebre as castas com o dorso da faca. Aumente o fogo da assadeira, e junte tudo a erva doce. Adicionamos agora a semente de erva doce. Você pode inclusive usar um saquinho de chá. Para dar um toque final, e não menos importante, o anis estrelado. Ele, assim como a erva doce, é um tipo de funcho. E tem um sabor bem forte, que combina muito com a carne de porco. Algumas folhas de louro verde são sempre bem-vindas, pois dão um toque de frescor à carne. Coloque a carne para selar primeiro com a parte da pele para cima. Vire e deixe fritar mais alguns minutos do outro lado. Isso vai fazer a carne absorver bem os aromas e sabores dos temperos. Vire com a pele para cima novamente. É fantástico o sabor que um copo de vinho branco adiciona à carne. Tente despejar pelas bordas da carne. Isso evita que o vinho lave o sal e o tempero de cima da pele. Agora é hora de deixar o vinho ferver, para evaporar todo o álcool. Complete com caldo de frango. Pode até ser aqueles de cubinho mesmo. Adicione até que ele cubra toda a carne, deixando só a parte da pele para fora. Quando levarmos ao forno, o caldo irá reduzir enquanto cozinha a carne, e a pele ficará bem crocante. Coloque mais um pouco de sementes de erva doce. Faça com que ela penetre bem nas fendas. É muito importante que o caldo ferva antes de ir ao forno, pois senão não atingirá a temperatura certa. Transfira rapidamente para o forno já pré-aquecido. Pronto! Agora o que a gente tem é uma pele bem crocante por cima. E o caldo já reduziu cerca de 50%. Deixe esse caldo esfriar e retire o excesso de gordura. Junte uma colher de mostarda e reduz em fogo baixo. E você terá um excelente molho para acompanhar. É uma maravilhosa maneira de se cozinhar com requinte uma das carnes mais baratas. Veja como está suculenta por dentro e crocante por fora.